Meu nome é Bruno Black, livreto Sarauzeiras Oníricas, Vivências. E a poesia é de Maria Inês, Mério Onírica. Somos definidos não pelas ações, e sim pelas palavras. A última liberdade é você escolher o seu próprio caminho. Quando o medo surge, mantenho a esperança viva. Favoritismo não agrega valores. Mas, vou partir para escapar da vida comum. Se tens um dom, seja.